Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Hoje é sábado e vou gravar a alimentação de hoje. Vamos ver como vai ser. Né? Sábado que começa as dificuldades, né? Porque final de semana vocês já sabem como é, né? Mas enfim, vou preparar um cafezinho preto pra me tomar agora de manhã, tá bom? E é isso aí. Vamos ver como que vai ser. Deus abençoe seu dia, seu final de semana, tá bom? Espero muito que vocês gostem de acompanhar e meu Instagram fica passando aqui pra você que quer me seguir. Transcrição e Legendas Pedro Negri Então, de manhã só vai ser o cafezinho preto mesmo, adoçado com adoçante. Eu usei este aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu comprei pra experimentar, o meu nem acabou ainda. Esse aqui dá magro. Leve a vida, leve, zero calorias. Gente, eu gostei acho que mais do outro. Esse aqui parece que não adoça muito, sabe? Não dá muito gosto, assim. Sei lá. Mas eu uso assim mesmo. Agora são 11h20. Tô ali preparando o almoço. E eu tô fazendo macarrão, gente. Mas eu não vou comer macarrão, né? Eu acho que eu vou usar o almoço pra vocês, mas tá tão quente que a gente coloquei uns top aqui porque... Tá muito quente. Gente, o short tava apertado em mim, olha só. Tá super folgado. Vou mostrar melhor pra vocês. Olha só, gente, como ele tá já. Esse short tava, gente, espremido, sabe? Super apertado. Agora dá pra usar de boa, olha só. Tá bem mais folgadinho. Vou colocar a minha abobrinha que eu fiz ontem aqui pra descongelar, pra mim comer, né? Agora são 11h42. Vou almoçar. Coloquei arroz, feijão. Aí tem salada de tomate, que é o frango, ó. É coxa sobre coxa. Aí eu piquei de uma cozinhadinha e uma fritada. E aqui é a abobrinha. Esse vai ser o almoço. Gente, ó. Aqui tem pão. Aí eu passei um pouquinho de requeijão, uma fatia de presunto e uns pedacinhos de saarela. Esse vai ser meu café da tarde, gente, ó. Leite com aquela misturinha de morango e o pão. Bom, meninas. Gente, nem tudo assim que eu, tipo, vou comer. Eu vou mostrar rapidinho. Isso, isso. Enfim, eu bebi um pouco de refri, que tem 40 e poucas calorias. Aí eu fui na minha mãe e tinha gelatina com creme, assim. Aí eu comi um pouquinho. Comi, gente, mas comi pouco, sabe? Bem pouco. E bebi um pouco de refri porque eu não tava aguentando. Eu fui ali na geladeira e tá calor. Aí eu tomei. Tá bom? Então, até agora, né, tá ok. Pelo menos não tá nada exagerado. Foi isso que eu falei pra vocês, tá bom? Então, eu bebi um copo de refri. Eu não sei se o copo foi de 200, mas o valor energético é de 40 e poucas calorias. E comi um pouquinho da gelatina. Foi isso. Tá bom? E na hora da janta eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer. Não é aquela saudável assim, mas só que a gente tá... Tudo tá ok, tá bom? Hoje o dia não foi um dia assim perdido, né? Porque tudo bem controlado. À noite, gente, eu vou fazer tipo um lanche. Eu vou mostrar pra vocês aí. Porque, gente, ó, desde sexta-feira que eu tô quase, quase pra comer um lanche. E o que acontece? Eu vou fazer hoje aqui um que é mais pequeno, não vai tanta coisa, enfim. Porque eu tô morrendo de vontade. E final de semana a gente sempre abre uma sessão, né? Final de semana a gente sempre abre uma sessão pra um refri, pra alguma coisa, né, gente? Eu tô mostrando pra vocês a alimentação. Tá saudável? Tá saudável certinho? Não tá, mas tá tudo controlado. É isso que eu quero passar pra vocês aí. Eu comendo final de semana, mas tudo na quantidade boa e controlada, tá bom? É isso que eu quero passar pra vocês. Porque final de semana é bem complicado. Mas até agora, graças a Deus, tá tudo bem, tá tudo controlado, né? E é isso que importa, né? A gente comer tudo certinho. Comer o que quiser e certinho. A quantidade legal que não vai nos prejudicar pra começar a semana com o peso lá em cima, né? Que é muito complicado. Bom, gente, vou preparar a janta. É, vou usar esse lanchinho aqui, olha só. Ele é bem pequenininho. Eu vou comer só um. Deixa eu ver aqui a caloria pra falar pra vocês. Hum, uma unidade tem 149. É. Então eu vou fritar os hambúrguer. Aqui pra vocês, gente, ó. Coloquei. Tá erguido porque ele é pequenininho, né? Eu coloquei um hambúrguer, uma fatia de presunto, aí queijo, tomate. Isso daí, gente, tem muita coisa nele, não. Prontinho, gente. Então essa vai ser minha janta. Aí eu bebi, ó, vou beber um copo de reflito, tá bom? Esse daqui eu acho que vou mostrar pra vocês. Suquita, ó. O copo de 200 tem 45. Então eu vou beber um copo. E essa aqui é minha jantinha gostosa. Matar as vontades de comer um lanchinho. Só meninas, que delícia. Adeus, amores. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? De acompanhar a minha alimentação do dia. Aí depois eu comi mais ou menos meia colher do brigadeiro de... Que eu fiz de banana. Então é isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, gente.